Você lembra onde eu coloquei aquele livro de história da arte toda ilustrada que eu trouxe de Barcelona? Não, a última vez que eu vi foi quando você chegou de viagem. Então eu devo ter deixado no hotel. Amanhã eu procuro. Bom, se você quiser eu posso ir lá buscar pra você. Não, 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 não é pra mim. Eu prometi entregar pra Vidinha que tá começando um curso de história agora. Olha. Essa revista aqui eu acho que ela vai gostar. Você vai dar essa revista pra ela? Ah, vou. Não precisa mais? Não, mas você... eu não li. Tudo bem. Entende pra ela, depois você pega de volta. Eu queria te lembrar que eu fiz um belo curso de história da arte. Que eu trabalho com artes plásticas, você se esqueceu. E que eu sou considerada uma das melhores do mercado. Você pode perguntar pra Luciana e pra Cristina, que são duas moças que trabalham com arte, se eu sou ou não sou uma das melhores do Rio de Janeiro. E quem foi que disse que você não é? Não. Ninguém disse, mas é que... Mas é que você tá tão interessado, né? Nesse curso da história da arte que a Vidinha tá fazendo, como se fosse assim, uma coisa fantástica, extraordinária. E não é. O curso dela é uma coisa básica, é bem primário até. O meu não. Era um curso completo, profundo. Eu até fiz uma extensão dele em Paris, na época que eu estudei lá, que eu era estudante. Bom, deixa eu tomar um banho e depois a gente continua. Ah, eu vou tomar um banho com você. Não, o meu é rápido rasteiro. Não, peraí. Não tem que se preocupar comigo, tem que se preocupar com você. Você não tá entendendo. Ele pode me machucar, ele pode me bater, mas ele nunca vai me matar. Porque ele me ama. Me ama de um jeito errado, de um jeito doente, de um jeito maluco. Mas ele me quer viva. Ele me quer viva pra poder espancar. Você, você ele odeia, você ele mata. Eu já disse que eu não tenho medo, eu já te falei e já disse isso pra ele. Deixa de ser teimoso, Fred, faz o que eu tô te pedindo. Não fica andando de bicicleta por aí pelo menos alguns dias. E lá na escola, quando você chegar, não fica conversando lá fora, não. Você entra direto, vai pra biblioteca. Se for preciso, eu te dispenso das aulas de educação física. Mas ele que tá errado, Raquel. Ele que é o bandido e eu que pago. Eu que perco a minha liberdade. Desculpa, mas tu tá errada. É, pode ser. Pode ser, mas faz o que eu tô te mandando. Você vai deixar que isso fique assim? Sem fazer nada? Sem reagir? Eu só quero te dizer uma coisa, Fred. Se você não fizer o que eu tô te pedindo e acontecer alguma coisa com você, eu vou sofrer, mas eu vou sofrer muito mais do que todas as surras que eu já levei dele até hoje. Vai, vai, vai. A gente se vê a mãe na escola, mas não na quadra de esportes lá dentro. Por favor. Se você não faz isso por você, faça por mim. Tudo bem. Se é por você, eu faço, mas ainda assim eu acho que tu tá errada. Pode ser. Pode ser, mas é o que dá pra fazer agora. Vai. Pode ser, mas é o que dá pra fazer agora. Pode ser, mas é o que dá pra fazer agora. Pode ser, mas é o que dá pra fazer agora.